O vereador Arildo é que vai presidir amanhã... Hein, vereador Arildo? O senhor que é presidente da comissão, não é isso? É o Itamar, né? Porque me falou no jornal que era... Você, não é isso? É o relator, mas faz parte da comissão, não é? Ah, tá. É que, inclusive, eu fiz um pedido de informação a respeito dos números das IPTs, não é? E se fosse possível, amanhã, trazer até essas guias do IPT sobre as obras que foram feitas lá, seria bom, não é? Para poder acrescentar, porque a gente aproveita até para convidar a todos que tiverem a oportunidade de estar aqui amanhã, às 10 horas da manhã, que vai ser audiência pública sobre o Rio Paraíba, sobre os danos ambientais, enfim, sobre o dinheiro que se gastou ali, que foi para o Rio Abaixo, não é? Mais de 2 milhões de reais. Então, convido a todos para poder participar e se interar realmente da situação, mas apesar que vai ser... vai estar sendo ao vivo, televisionado, para que todos que estejam em casa vejam... Um dos grandes problemas da nossa cidade, inclusive o vereador Arildo até falou ainda há pouco, sobre a oposição, é muito importante para o governo. E eu reforço, sinto que é realmente importante, porque nós estamos aqui, não é quanto pior, melhor. Ao contrário, a gente torce para que dê certo, torce para que o senhor Hamilton cumpra o plano de governo dele e faça aquilo que ele prometeu. E faça bem feito e faça dentro daquilo que, em campanha, ele correu falando, que iria fazer, então não pode quebrar promessa. E o vereador Arildo disse também, é sobre um projeto para a cidade. E existem muitas coisas para ser feitas na cidade. E cada um que chega tem que fazer pelo menos a sua parte. Fazer aquele arroz com feijão, que eu sempre digo, desde o pequenininho, dos problemas menores, até os maiores. Se não está fazendo nem o pequenininho, que é o ponto de ônibus, que está até hoje, eu estou mostrando aqui só em protesto. Forma de protestar. Se as pequenas coisas não estão sendo feitas, que dirá até a foto, essa aqui do vereador Itamar, da calçada, coisa que eu já mostrei das calçadas. Como é que faz para os idosos, para os cadeirantes, para as mães com carrinho, passar numa calçada dessa? Vou mostrar aqui, que fica mais fácil. Então a gente torce, vereador Arildo, no Boa Vista, Santandor Boa Vista, como esse ponto do ônibus também aqui. Olha, eu confesso que eu não voltei lá esses dias. O vereador Arildo também está falando o que pediu, e é verdade. Mas existe uma empresa, vereador Arildo, que trabalha com isso. Se o prefeito Hamilton procurar a empresa, seria custo zero para colocar todas as coberturas de ônibus para a cidade inteira. A empresa tem vários modelos, o prefeito escolhe um para poder padronizar. A empresa vende para o comércio, vai ser feita uma propaganda no ponto de ônibus, vai atender a todos, toda a cidade com cobertura de ônibus. Custo zero, tem muitas coisas que são custo zero, como é a margem do rio, pode muito bem ser revitalizada. Existe legislação que permite empresas adotar, não é verdade, Fernando? Que foi, que já disse sobre a margem, eu já mostrei a diferença de Guararema e de Jacareí. Faz o projeto, tem que ter projeto de revitalização. Quero também ver com o senhor prefeito Hamilton, já está caindo no descrédito, o governo do estado está fazendo a parte dele, precisa que o governo municipal faça a parte dele, que é o poupa-tempo. Já foi autorizado pelo governo do estado, tem muitas pessoas falando que, cadê o poupa-tempo? É verdade que vai vir o poupa-tempo para Jacareí? É verdade, sim. O governo do estado já autorizou. A prefeitura tem que determinar o local. O local é por par da prefeitura, e o governo do estado vem e dá toda a estrutura para atender Jacareí e a nossa região. Então, senhor prefeito, se apresse. Vamos resolver o problema do espaço físico. O governo do estado já autorizou. Como também nós estamos correndo, e se Deus quiser, num tempo rápido, nós vamos conseguir, sim, através de deputados do PSDB, através de amigos, o deputado Samuel Moreira, o deputado Vaz de Lima, que está empenhado em instalar na cidade o restaurante Bom Prato, que é um real. Se Deus quiser, logo, logo, nós vamos trazer também esse benefício, que é um programa do governo do estado de São Paulo, governo Geraldo Alckmin. Muito obrigado.